Vem aumentar a virtude celeste Neste meu ser Para a glória de Deus Ó Salvador que de Deus recebeste Todo poder sobre a terra e os céus Vem aumentar a virtude celeste Neste meu ser Para a glória de Deus Ó Redentor que abriste a porta No santuário eterno de Deus Dá ao teu servo a paz que confunda E prometeste a todos os teus Filho de Deus Tu venceste a morte E vivo estás Para sempre Senhor E te espero Também esta sorte Ressuscitar Para o reino de amor No transcorrer Esta minha existência Quero honrar Te ao meu Redentor Quero um dia Estar Na presença Do grande Deus E fiel Criador